Chegou, chegou o mês de junho, um mês mais nordestino de todos E agora começando os festejos de unir de Santo Antônio para mim Cacrã de Alvorada festiva Chegou o mês do forró, vamos que vamos o povo, o negócio tá bom Viva, 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 é Alvorada, é para mim, é Santo Antônio Vamos rodar a rua, vamos rodar a rua O dia já está amanhecendo, com aquele piozinho gostoso E o Reisado Tiquinho vai puxando a galera Começou, hein? Começou! Bora! Bora, bora, bora! Opa! O negócio tá bom, o negócio só tá começando, hein? Serão 13 dias, bora! Serão 13 dias de festa, de polírio e muito forró Vamos rodar, vamos, rodar, vamos, rodar, vamos, rodar Vamos, vamos Vai passar por... Olha, viu? Já veio? Pô, tem uma, duas, três, quatro, cinco igrejas, hein? Olha o cara, meu Aqui é a primeira, a primeira oração de Jesus É, gente! E a avenida tá bonita, hein? A avenida tá bonita, ó Olha só como é que tá bonita a avenida Vamos que vamos, olha como é que tá bonita a avenida Yeah